Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje nós vamos fazer uma coisa diferenciada, tá? Na verdade, é uma coisa que eu meio que já fiz aqui no canal Só que eu fiz de uma maneira meio rasa, meio pá e tudo mais E dessa vez eu quero fazer de uma maneira mais divertida e mais intensa pra vocês, fechou? Hoje nós vamos fazer algumas coisas interessantes usando o gelo seco Exatamente, olha só Temos aqui nesse isopor vários gelos secos Que pra quem não sabe são esses gelinhos aqui, ó Que são o quê? Secos É, exatamente É porque pra quem não sabe, o gelo normal Vou dar uma aula, momento aula, momento aula O gelo normal que a gente põe na geladeira Normalmente ele é uma água que é congelada Ou seja, ela passa do estado líquido para o estado sólido O gelo seco é um gás que foi congelado Numa temperatura muito menor pra ficar de forma sólida Então ele não é uma água congelada Ele é um gás congelado O gelo seco, no caso, é um gás chamado dióxido de carbono Que ele é congelado numa temperatura muito mais baixa do que a água congelada de gelo que a gente pega Normalmente a água congela a menos 0 graus Celsius Mas o gelo seco, se eu não me engano, ele tem que congelar a menos 20 graus Celsius E olhe lá, porque tem casos onde chega até mesmo a menos 80 graus Celsius Então assim, é muito mais gelado do que o gelo da geladeira que a gente tem em casa mesmo, sabe? E é muito mais legal, né gente? Pra falar a verdade, ele é muito legal Porque você passa ali na mão aqui, ó Tô passando ali na minha mão, tô passando, tô passando E mesmo assim, minha mão continua sequinha Olha só Ele simplesmente, por isso que inclusive, ele solta isso aqui, ó Esse vapor todo Porque ele vai descongelando e voltando a ser gás Voltando a forma original dele, que é em gás No caso do gelo da cozinha, ele volta pra forma original, que é líquido Enfim, acho que vocês entenderam, né? Então basicamente, os nossos experimentos são com esses gelos secos aqui E primeiramente, eu vou mostrar pra vocês como é legal quando a gente joga isso aqui em algum líquido Por exemplo, vou pegar a produção Pega um copo de água pra mim, por favor Uma aguinha pra gente, num copo aqui E agora a gente vai pegar aqui, ó Vamos pegar uma pedrinha de gelo seco, tá vendo? E olha o que acontece quando a gente joga isso na água, rapaziada Ó, ó, ó Olha isso, mano Olha isso Vamos jogar mais duas pedrinhas pra ver o que acontece, ó Olha isso, mano Começa simplesmente a transbordar de gás Isso é vapor, né? Basicamente, o gelo seco se dissolvendo Passando do estado sólido para o estado gasoso novamente Então, dá esse efeito legal aqui que a gente vê em várias festas e tudo mais Parece negócio de bruxa Não parece negócio de Halloween? Isso, isso, isso que eu queria falar Parece mesmo Parece, inclusive, coisa... parece um vulcão, olha só Legal E olha, dá pra tomar, tá? Dá pra tomar normalmente Não tem problema O problema é o seguinte Na água em si Dá um gostinho diferente, sabe? Não tem problema tomar não, mas dá um gostinho diferente Já nos outros... Nos outros... Nos outros líquidos Não dá um gostinho tão diferente assim não Então, dá esse efeito legal Sem dar aquele gosto diferente Mas, vamos testar? Vamos testar? Vamos colocar no refrigerante, mano Não, vai ficar com muito gás Vão? Vão Então, vamos colocar no refrigerante agora Um refrigerante com gás Beleza, um refrigerante que já está com gás Vamos pegar aqui alguns bloquinhos de gelo seco E vamos jogar aqui dentro E olha... Meu Deus do céu Ih, não vai dar muito certo Porque começa a balançar demais o refrigerante E começa a dar gás, olha só Tá começando a transbordar, mano Tá transbordando Para de transbordar Para! Eu vou tentar tomar, eu vou tentar tomar Ó, ai meu Deus do céu Tá transbordando muito, calma Um, dois, três e... Meu Deus, é muito bizarro É porque o gosto é o seguinte Tá vendo que isso aqui tudo é uma camada de gás? Então, eu tomei praticamente só gás Eu não senti muito gosto É gosto do refrigerante mesmo Só que em forma de gás Vamos tentar chegar no líquido mesmo Ó, três, dois, um e... Que coisa bizarra É muito legal, mas parece que você coloca o rosto dentro de uma nuvem Parece literalmente uma nuvem É verdade Parece que a gente coloca o rosto dentro de uma nuvem Mas fica legal, véi Olha isso aí Fica bem legal Bota ali do lado da água Para a gente ver Ó, do lado da água Olha isso Mas olha como é que vai parando de sair muito na porta, tá vendo? É porque a água, ele congela em volta, né? É O gelo seco que tá aqui Ele acaba congelando a água que tá em volta dele Abraçando ele ali, entendeu? Encostando nele E aí essa água que tá em volta Forma uma camada de gelo normal de água Que tampa um pouco ele E faz sair menos gás Mas enfim É legal do mesmo jeito Vamos colocar numa outra bebida Só pra ver como é que é E depois a gente começa os experimentos mais malucos Vamos Então bora começar a colocar, sei lá Um suco? Suco? Um suco Pra ver Beleza Então bora colocar num suco Que não tem gás Suquinho de laranja Suco de laranja Beleza Vou deixar aqui, ó O refrigerante aqui do lado Ó o refrigerante como é que já tá Tá agora só um monte de bolinha E a água aqui do lado E agora vamos colocar gelo seco no suco de laranja Meu Deus Vai ser muito gelo seco agora Ó, três Dois Um Joguei Joguei Caraca Caraca Nu Olha o tamanho das bolhas que tão aparecendo aqui em cima Caraca Dá pra estourar elas Olha, quando estoura sai vapor Quinta hora Deixa eu ver se eu faz isso, ó Olha esse que legal Meu Deus Ou, muito? Como será o gosto desse? Como será o gosto? Vamos ver, vamos ver Três, dois, um Parece Parece que virou Quando você tomou o gosto saiu fumaça Sério? Saiu Parece que virou um refrigerante de... Sério? Juro pra você Tá gostoso? Parece um refrigerante agora De fruta Que bizarro, véi Olha Legal Sai fumaça É, gelo seco Ó, da hora Da hora Mas agora eu tô curioso pra fazer um seguinte, amor Ah E se eu pegar agora esse gelo seco e colocar, já que gera gás E se eu colocar isso dentro de um balão? Dentro de um balão pra ver se enche? Dentro de um balão Porque se eu colocar dentro de um balão, vai soltando gás, soltando gás Eu acho que vai encher o balão, não vai? Ah, eu acho que vai Ó, rapaziada A produção me entregou aqui um balãozinho Eu vou até dar uma esticada nele já Pra já aumentar a flexibilidade dele Caraca, será que ele vai aguentar? Véi, eu acho que vai Eu acho que vai A minha ideia é encher, né? Ver se ele vai começar a encher Vamos ver aqui, ó Vamos colocar aqui, então Pegar uma maiorzinha aqui, ó Um pedaço maior aqui Meu Deus Meu Deus Ai Deixa eu te ajudar Eu seguro o dedo do banco Tem que abrir aqui E colocar ele lá dentro Tenta colocar ele lá dentro Foi Foi Beleza Um já foi Um já foi Tá aqui dentro Se eu fechar, vamos ver se ele vai começar a encher É... Caraca, tá congelando o balão Tá congelando o balão? Tá E tá enchendo Você tá vendo que tá enchendo? Tá enchendo E se pôr água? Ele tá... Será que se pôr água enche mais? Eu acho, porque o gás expande Olha, tá enchendo de verdade Caraca Olha só, dá uma apertadinha Ó, já virou, galera Tá enchendo para ver mais Caraca Vamos colocar mais Vamos colocar mais Vamos colocar mais Eu seguro de um lado Na verdade, deixa eu pôr, né? É, coloca o gelo seco pra gente Ui, ui Vai Vamos pôr mais Ui, ui Tá, agora vamos jogar um pouquinho de água aqui dentro Três, dois, um e vai Tá bom, tá bom, tá bom Não, tá, 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 mano Olha Olha Ô, juro, essa é a melhor experiência com o gelo seco que eu já vi na minha vida Mano Olha isso Você quer saber um jeito automático de encher balões? Coloque gelo seco dentro dele E ele se encherá sozinho, mano Olha isso, véi Ahn Mano, e tá enchendo cada vez mais, tá? Se eu deixar aqui ele vai ficar encher Como deixar pra ver? Será que ele vai estourar? Será que ele vai encher até tudo? Eu não sei, por quê? Porque quando o gelo seco fica em contato com alguma coisa por muito tempo Ele acaba congelando a coisa que estiver em contato com ele, entendeu? Mas assim Encheu um balão? Tá enchendo cada vez mais, não parou de encher ainda não Enquanto tiver gelo seco aqui, vai continuar enchendo Porque o gelo seco, ele é o gás congelado Ele é o gás? Então enquanto ele estiver soltando o gás dele, ele vai começar a encher esse balão Caraca, meu bem Caraca, tá muito gelado Tá, gente, é porque ele congela as coisas mais rápido Ih, negócio doido Amor, juro Olha isso, tá ficando cada vez maior Véi, e olha o tamanho que era a bexiga Olha isso Olha a diferença, rapaziada Olha isso Eu nem coloquei a boca nesse aqui pra encher, não Vocês viram? Vocês viram, enchendo sozinho Foi totalmente sozinho Foi só o gelo que fez isso acontecer, mano Vamos tentar encher outro Será que dá outro? Vamos tentar colocar mais ainda no outro? Não Ó, então vamos fazer o seguinte Deixa esse aqui do lado E a gente vai vendo o que vai acontecer com ele, tá? Deixa eu pegar esse aqui Deixa eu já dar uma esticada nele, de boa, pra aumentar a flexibilidade E desse aqui a gente vai tentar colocar cada vez mais Pode ser? Pode Primeiro a gente encher de gelo e depois a gente coloca água Vamos lá, tenta colocar os mais fininhos, vai Ah, é que não dá muito pra ver, né? Mas eu vou tentar Ai Os menores, os menores Os menores? Ai, ai, ai Beleza Calma Foi, acho que tá bom Eu acho que tá bom Vamos colocar um pouquinho de água? Deixa eu só mostrar que tá congelando o balão, olha isso Olha só, tá congelando real Tá Bora colocar água rápido antes dele furar Joga só um pouquinho, vai Tá bom Caraca Agora tem que fechar rápido Amarra rápido Olha só, galera Sem corte Amarra, amarra Mano do céu, já tá enchendo Já tá enchendo Amarra, meu bem Ui, tá molhado, tá molhado Amarrei, amarrei Olha isso Agora vamos ver Vamos colocar uma time-lapse só pra ver ele enchendo, ó 3, 2, 1 e vai Oh, realmente, de verdade, olha isso, mano A gente tentou deixar parado, mas eu achei melhor não fazer a time-lapse Por quê? Porque tá, olha aqui, embaixo Tá congelando Tá congelando o balão, mano Tá congelando Tá duro, tá duro Caraca, que duro esse seu balão Olha o tamanho desse Olha como é que ele já ficou Vocês viram como é que ele tava, né? Ó, gelo seco aqui dentro, mano Véi, que negócio bizarro, mano Que negócio... Agora eu tô curioso Vou fazer o seguinte Ah Você lembra que eu coloquei um pedacinho de nada no último vídeo que eu fiz de gelo seco? Um pedacinho de nada eu coloquei na boca? Lembra Deixa eu colocar um pedaço um pouco maior Não Será que vai ficar saindo da minha boca? Eu acho Véi, o que teve que acontecer? Rapaziada, vamos lá Eu vou tentar colocar na boca agora o gelo seco, tá? Olha isso que aconteceu com os balões, mano Esse aqui vai ficar enchendo não sei até quando Daqui a pouco ele vai estourar aí, ó Só porque ele vai ficar enchendo, mano A gente vai levar um... Deixa ele aqui, ó Quando ele estourar a gente vai ver Esse aqui eu vou deixar aqui também Que no final a gente vai ver até onde ele ficou Bom que ele ficou em peça porque tem peso embaixo Ó Então Chegou o grande momento O momento de ver Qual é a reação do gelo seco Quando ele entrar na minha boca, né? Porque inclusive Quando eu fiz esse vídeo há muito tempo atrás Muita gente nem era inscrita no canal E muita gente que chegou aí depois desse vídeo E é legal eles verem o que acontece Novamente quando eu coloco o gelo seco na boca Então Olha só, rapaziada Vamos pegar aqui essa pedrinha de gelo aqui, por exemplo Olha o tamanho dela, mano Olha o tamanho dela Não dá pra deixar ela parada, galera Porque é muito gelada Vamos agora colocar na boca Tá preparada? Tô Três Dois Um É... O que aconteceu? Eu não sei Oh Você tá falando gelado Tá falando com gás? Aham Meu... Amor Tá saindo Tá saindo gás Muito gás Não façam isso, tá? Não façam isso Veja que eu faço Que eu sou doido Que negócio bizarro Será que deve fazer sorvete de gelo seco? E aí, tipo, enquanto você come sorvete Vai saindo um tanto de coisa de gelo seco Caraca, eu vou pegar na hora A gente pode tentar? Vamos tentar depois? Mano, tirei da boca, velho Tirei da boca pra falar com vocês direito Porque é muito... Caraca, olha na mesa Se liga Olha isso Eles ficam vibrando Ficam estralando Caraca, mano Galera, seguinte, ó Eu sou maior de idade Por isso que eu tô fazendo isso, tá? Não faz isso aí na casa de vocês não, hein? Não faz Pra mexer com gelo seco Chama ajuda aí do seu papai, do sua mamãe Chama ajuda de qualquer um aí Se você for menor de idade Pra mexer com isso aqui, fechou? E, mano, sinceramente Sobrou tanto gelo seco Que se a galera deixar muito like A gente pode fazer um sorvete com gelo seco Dá, dá pra fazer E deixar gelo seco misturado com sorvete Pra ver qual que é a reação Será que dá uma bolha de sorvete? Pô, dá pra fazer muita coisa Dá pra colocar no brigadeiro Dá pra ficar nu Dá pra fazer muita coisa Olha isso, rapaziada Caraca, tá gigante Esse também já cresceu Caraca, mano Ó, rapaziada Isso vai estourar Eu vou virar o exercício por aqui Vou fazer agora um videozinho Exclusivo lá pro meu Instagram Tá aparecendo aí embaixo pra vocês Então, se vocês querem ver Uma brincadeira que eu vou fazer Com esse gelo seco Muito legal Corre lá no meu Instagram Que é arroba Brenner Pra não perder o videozinho Que eu vou postar, fechou? Corre lá Que a gente vai gravar agora Mas Vocês aqui no YouTube Eu me despeço de vocês Não esquece de deixar o like E de comentar Se vocês querem mais vídeo Com gelo seco aqui no canal Fechou? O canal da Nathalia Tá aí na descrição O canal do Vini Também tá aí na descrição E é isso, rapaziada Um beijo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho